Escorre o tempo E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Como parecia Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade A gente é parecido Como parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Como parecia Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade Como parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Pro outro lado da cidade A gente é parecido Pro outro lado da cidade